As vezes a pessoa tá desanimada, tá triste Oh, mas se não for pra sofrer não vale nem a pena viver A gente tem que enfrentar essas fitas complicadas Mas olha, quando você chegar lá você vai ver quão valeu a pena Porque a dor é o que faz a vitória, valeu a pena Menino que grita boia, bem longe das parada errada E a mãe que agradece o free party porque hoje o moleque tá dentro de casa Longe do perigo, junto com os amigos, nosso objetivo é sorrir Criançada da periferia subindo na ranking Hoje é só capa, hoje é só capa, hoje é só capa Já te disse que isso aqui não é só um joguinho Olha o que ele proporcionou pra mim Pra quem disse que esse sonho não ia virar Olha como nós fazemos em alta Hoje o moleque quer ser jogador Se espelha em mim, sou um sonhador Que acreditam que o free party é tipo fã Sucesso, mudança de vida Você que sonhou com uma game house Morando dentro do morro Imagina o free party te dando isso tudo E agora você tá vivendo do jogo Viajando o mundo de outra maneira MVP da liga brasileira Graças a Deus que eu não desisti do meu sonho E hoje é só capa E hoje é só capa E hoje é só capa Ai tropa, vou contar a história pra você Que é o menino e o bonitinho da cara fez Escuta aí ó Mala, coco, quilo, bala Sobe capa no inimigo Se você não acredita Vem tirar x1 comigo E o free party dominou o mundo Equipei o crono e avancei no tempo Graças a Deus que eu não desisti do meu sonho E hoje é só capa 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 3K deitei, quem foi eu nem sei Na live me chamam de sensei Se eu pego o platino, a aventura, a guarita A campanha vai, ei, ei, ei Essa noite eu tive um belo sonho Que eu free party dominava o mundo Graças a Deus que esse jogo mudou minha vida E hoje é só capa 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 Todos nós temos um sonho Sonho de dar orgulho pra nossa família Se quiser alcançar o seu sonho Persista E acima de tudo Nunca desista Você pode Você consegue Você é capaz E depois de tanta luta Hoje é só capa Hoje é só capa E e aí E aí E aí E aí E aí